Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está assistindo o meu vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou a Bernadette Terraciano, eu sou manicura e pedicura e moro aqui no interior do estado de São Paulo, na cidade de Sorocaba. Bem, pessoal, hoje eu também não venho com nenhum vídeo de decoração de unhas. Eu estou aqui para a gente falar sobre outro assunto, que é um assunto de interesse de todas as mulheres, porque, para falar a verdade, mulher é um bicho estranho mesmo. Mulher adora estar dentro da da moda, se preocupa mais com aquilo que está na moda do que os homens, né? Se bem que os homens também, né? De uns tempos para cá, tem andado preocupado, né? Um pouquinho mais com a aparência, essas coisas assim. E às vezes, né? Nós descombinamos, né? Roupa, sapato, maquiagem e os esmaltes também. Muitas vezes, nós erramos na escolha. E eu fiz, né, gente, como sempre, tá? É uma pesquisa rápida que eu faço pela internet, eu não tenho tempo, né? De ficar me aprofundando no assunto, mas eu fiz uma pesquisinha rápida para vocês, né? E eu gostaria de passar para vocês, tá bom? É como escolher o esmalte, ok? Vamos lá, então? Bom, gente, escolher o esmalte não é uma coisa assim tão fácil como a gente imagina, né? Eu acho que assim, depende muito, né, da ocasião, ok? E há ocasiões que pedem cores mais sérias, enquanto outras, né, admitem tons descontraídos e até divertidos. Então, é importante saber em que tipo de ambiente você estará usando determinada cor de esmalte, ok? Em uma entrevista de emprego, por exemplo, é fundamental manter a formalidade, de modo que esmaltes mais clarinhos, bem como vermelhos, mais fechados e até alguns tons claros de rosa, são as melhores opções. Você também pode optar também pela francesinha e outras decorações muito discretas, que darão a impressão de que você é uma pessoa séria, dedicada e concentrada. As cores neutras são as mais indicadas. Nesses casos, né, eu acho que o nude vai muito bem, tá certo? Para uma entrevista de emprego aí, ok? Agora, se por outro lado, a ocasião for uma festa ou uma saída com as amigas e até com o namorado, você pode tirar da caixinha aqueles esmaltes mais chamativos e diferentes. Nesses casos, tudo é permitido, né, vermelhos, vibrantes, tons de preto, unhas decoradas de acordo com o seu gosto e até os esmaltes metalizados. Vale deixar a imaginação rolar solta e vai da sua inspiração, né, como que você vai estar no dia, ok? Escolher o acordo esmalte de acordo com o tom da pele também vai muito bem. É uma coisa muito importante para a gente estar aí pensando, tá? Caso você não tenha certeza sobre qual cor combina com o seu tom de pele, algumas regrinhas básicas podem até te ajudar. Se você tem a pele, por exemplo, muito branquinha, os tons mais claros são os que combinam melhor. Brancos, tons de rosa e até o azul pode ser a escolha perfeita. Para as peles claras, mas não muito branca, as opções são as mais variadas. Quase todos os tons ficam bons. Se sua pele é um pouco mais bronzeada, variações do dourado e do vermelho combinarão perfeitamente. E por fim, se você tem a pele escura, os tons mais escuros de vermelho e até mesmo roxo te deixarão maravilhosa, ok, gente? Isso aqui é super legal. E também, né, nós gostamos de escolher a cor do esmalte de acordo com o batom que a gente está usando. Assim como a cor do esmalte, a cor do batom também precisa de atenção especial. Normalmente, vale a pena combiná-lo com seu tom de pele. Sendo assim, escolher uma cor de esmalte que combine ou complete a cor do batom pode ser um passo importante para o seu look final ficar bem harmonioso, ok, gente? Também uma outra coisa, né, que a gente fica pensando, é se a gente deve combinar, né, a cor do esmalte com a cor da roupa. Há algum tempo, não era elegante pintar as unhas da mesma cor das roupas, mas isso mudou. Hoje, você pode escolher o esmalte do mesmo tom das peças que está usando, né, ou ainda melhor, utilizar uma cor que combine com elas. Também, nesse caso, escolher uma cor neutra te permite combinar as unhas com o maior número de peças do seu guarda-roupa. Então, pessoal, essas dicas, né, que eu pesquisei, dei uma lida aí rapidinha pela internet, né, porque eu também não sei tudo, né, ninguém sabe tudo. Então, eu achei muito bacana, né, e eu gostaria, né, de, né, eu quis compartilhar com vocês, tá, essa pesquisa rápida que eu fiz, achei super interessante, eu espero que o vídeo seja útil para todos vocês, né, para todas nós, né, melhor dizendo. Eu deixo um beijo, um abraço muito especial para todas aquelas pessoas, né, que estão se inscrevendo aí no meu canal, que estão curtindo a minha página lá no Face, que estão visitando o meu blog. Um beijo, um abraço muito especial para todos, um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!